Tem muita gente que não sabe nada sobre o Acre. Tem até aqueles que acham que o Acre nem existe. Mas e se eu te disser que foi um acreano que levou o debate sobre a preservação da Amazônia ao nível nacional e internacional? E que inclusive esse acreano deu a sua vida pela causa ambiental? Então vamos conhecer esse brasileiro? Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores ambientalistas que o Brasil já teve, Chico Mendes. Por mais de uma década ele dedicou a sua vida em favor dos seringueiros e da proteção da floresta amazônica, numa época que a consciência ambiental ainda estava começando a despertar nos brasileiros. Mas como diz o Xote Ecológico de Luiz Gonzaga, infelizmente ele não sobreviveu para ver os resultados dessa sua luta. Quer saber como foi toda a trajetória de Chico Mendes nesse movimento e qual o legado que ele deixou para gerações futuras? Então continua aqui no vídeo para acompanhar toda essa história. Francisco Alves Mendes Filho nasceu no dia 15 de dezembro de 1944 no município de Chapuri, que fica a mais ou menos 190 quilômetros da capital, Rio Branco, e que durante muito tempo era conhecida como a princesinha do Acre, porque a maior parte da extração de látex na região estava concentrada por ali. E como o pai de Chico era seringueiro, ele acabou aprendendo essa profissão muito cedo, ainda quando era uma criança, e começou a ajudar o pai para garantir o sustento da família, porque assim como uma boa parte da população de Chapuri, eles também dependiam totalmente dessa atividade para sobreviver. E como o acesso a escolas na região era muito difícil, Chico só foi alfabetizado com 19 anos, mas pelo menos ele conseguiu, porque a maioria dos seringueiros era analfabeto mesmo. Quem ensinou a ele foi o militante Euclides Távora, que tinha participado da Intentona Comunista de 1935 e depois foi morar em Chapuri. Mas Chico aprendeu com ele não só a ler e a escrever, mas também os seus ideais revolucionários. E isso ajudou ele a questionar as relações de trabalho que existiam nos seringais, porque naquela época os seringueiros eram explorados pelos donos das terras. Eles ganhavam muito mal, era quase uma escravidão. E aqueles que tentassem se rebelar contra o sistema eram duramente castigados. Era uma situação bem parecida com a dos agricultores que viviam na Serra do Rodeador, lá no início do século XIX, e que a gente mostrou nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma olhada. Só que na década de 70 surgiu um outro problema. O governo federal criou um plano para estimular a pecuária em toda a Amazônia. E muitos fazendeiros do sul do país chegaram no Acre procurando terras para desmatar e implantar os seus pastos. E como a economia da borracha já estava em declínio desde o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos donos de seringais acabaram vendendo as terras para esses fazendeiros, sem se importar com os seringueiros que já viviam por ali e que dependiam totalmente da floresta para sobreviver. Então, para se organizar melhor e tentar evitar que eles fossem expulsos dali, esses seringueiros começaram a criar e fortalecer os seus próprios sindicatos. E é claro que Chico também ficou bastante incomodado com tudo isso. E logo ele ingressou no movimento sindical. Já em 1975, ele foi nomeado secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e foi o primeiro sindicato da categoria no Acre e começou a lutar pela posse das terras para os seringueiros, porque, afinal de contas, aquelas famílias já estavam por lá muitos anos antes dos fazendeiros chegarem. E uma estratégia que eles encontraram para impedir o desmatamento foi o empate, que era uma manifestação pacífica em que os seringueiros e iam com suas famílias até aquelas áreas que estavam ameaçadas de desmatamento e usavam seus próprios corpos como barreiras para evitar o avanço das motosserras e dos tratores. É claro que era uma tática muito perigosa, porque a qualquer momento alguém poderia colocar as máquinas por cima deles, mas mesmo assim acabou dando certo. Com o tempo, Chico Mendes foi ficando cada vez mais popular na região, tanto que, em 1977, ele fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri e também foi eleito vereador pelo MDB, sempre trazendo para o debate essa questão das disputas de terras. Só que três anos depois, em 1980, o movimento sofreu uma grande perda. Wilson Piero, que era o presidente do Sindicato de Brasileia e era um dos principais líderes do movimento, foi assassinado a mando dos fazendeiros que queriam reprimir a atuação dos sindicalistas. E depois desse evento trágico, Chico Mendes acabou se tornando a principal liderança dos seringueiros e também começou a incomodar os latifundiares, é claro. A essa altura, Chico também queria que toda essa discussão sobre os seringueiros não ficasse só restrita naquela região, mas se alcançasse proporções maiores. Então, em 1982, ele se candidatou a deputado estadual pelo PT, na mesma chapa de Marina Silva, mas eles não conseguiram se eleger. Ele só conseguiu a visibilidade nacional que ele queria em 1985, que foi quando ele liderou o primeiro encontro nacional dos seringueiros em Brasília. e foi lá que ele apresentou a proposta da União dos Povos da Floresta, que era um tipo de aliança entre os índios e os seringueiros e outros trabalhadores que dependiam da floresta, com o objetivo de defender a preservação da Amazônia e de toda a população que vivia lá. E entre as principais ações dessa proposta estava a criação das reservas extrativistas, que seria um modelo de área de preservação ambiental que ia garantir o uso sustentável dos recursos naturais. Ou seja, nada de exploração comercial. Somente as populações locais é que poderiam atuar ali e extrair o que fosse necessário para sobreviver. E isso resolvia tanto a questão dos seringueiros como a questão ambiental. Mas, por outro lado, os fazendeiros e os donos dos seringais é que iam sair perdendo. Nos anos seguintes, a atuação de Chico Mendes na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos fez com que ele passasse a ser reconhecido não só no Brasil, mas também no exterior. Só que antes de a gente continuar com essa história, deixem um like para fazer com que mais gente veja esse vídeo e conheça a história desse homem que tanto contribuiu para o fortalecimento da questão ambiental no Brasil. E se você quiser conhecer outras histórias como essa, é só se inscrever no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo. E não se esqueça de ativar as notificações, porque aí você recebe um aviso sempre que a gente lançar um vídeo novo, certo? Agora vamos continuar. Em 1987, Chico recebeu a visita de alguns membros da ONU em Chapuri e denunciou alguns projetos que eram financiados por bancos estrangeiros e que estavam provocando o desmatamento e a expulsão dos seringueiros. O principal desses projetos era a construção da BR-364, que ia atravessar todo o estado de Rondônia e chegar ao Acre, para facilitar o escoamento da produção do centro-oeste e da Amazônia pelos portos lá do Peru. Mas por outro lado, essa rodovia ia passar por várias áreas de mata nativa, que ia acabar sendo derrubada. Então, Chico foi convidado para fazer um discurso no Senado americano, em Washington, e também numa reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Miami. E lá ele apresentou essas denúncias. O resultado foi a suspensão do financiamento dos bancos para a construção dessa rodovia, enquanto o governo não fizesse um estudo bem detalhado sobre o impacto ambiental desses projetos lá na região. Depois disso, o ódio dos fazendeiros só fazia aumentar e começaram a acusar Chico Mendes de prejudicar o progresso na região. E também foi a partir daí que vieram as primeiras ameaças de morte. Por outro lado, ele ficava cada vez mais popular no exterior e se tornou o primeiro brasileiro a receber uma premiação da ONU, o Prêmio Global 500 de Preservação Ambiental. Mas essa não foi a única. Ele também recebeu a medalha de meio ambiente da Sociedade para o Mundo Melhor, nos Estados Unidos, e também várias outras premiações nacionais e internacionais. Já em 88, Chico participou, junto com o governo federal, da organização do modelo de reserva extrativista, e uma delas seria implantada no seringal Cachoeira, que pertencia ao Darly Alves da Silva. Quando esse seringal foi desapropriado, Darly não ficou nem um pouco satisfeito e intensificou as ameaças de morte ao ambientalista. Chico chegou até a pedir proteção às autoridades, dizendo que sua vida estava em risco, mas ninguém deu ouvidos a ele naquele momento. Então ele teve que contratar seguranças particulares para fazer a sua proteção. Ele ainda voltou a falar sobre essas ameaças no Congresso da CUT, o mesmo evento em que sua tese da defesa dos povos da floresta foi aprovada por unanimidade. E apesar de toda a visibilidade que ele alcançou, as ameaças de morte só aumentavam, agora também por parte de organizações clandestinas que desmatavam a região. Então, em 22 de dezembro de 1988, a promessa foi cumprida. Chico estava jogando dominó com seus seguranças lá na sua casa em Chapuri, quando ele decidiu tomar banho para depois jantar. Quando ele estava indo em direção ao banheiro que ficava nos fundos da casa, do lado de fora, ele abriu a porta e foi atingido por vários tiros de escopeta e morreu quase que imediatamente. Chico deixou sua esposa, Yuzamar, e os dois filhos, Elenira, de 4 anos, e Sandino, com apenas dois. Além de Ângela, que era filha do seu primeiro casamento e que na época tinha 19 anos. A morte de Chico Mendes repercutiu no mundo inteiro e provocou muita indignação e revolta. Darly Alves foi acusado como o mandante do crime e seu filho Darcy como o executor. E depois de uma pressão de vários setores da sociedade, eles foram julgados e condenados a 19 anos de prisão. O processo de regularização das reservas extrativistas também foi acelerado. As primeiras foram criadas já em 1990, inclusive a reserva Chico Mendes, que leva o nome do ambientalista e protege seringás de Chapuri e de outros municípios vizinhos. E é até hoje a maior reserva desse tipo no Brasil, com quase um milhão de hectares e abriga cerca de duas mil famílias. Chico ainda foi homenageado de diversas outras formas. Ainda em 87, antes mesmo de sua morte, o cinegrafista inglês Adrian Cowell produzia um documentário chamado Eu Quero Viver, mostrando a luta de Chico para proteger a floresta e os trabalhadores. Em 96, foi criado em Rio Branco o Parque Ambiental Chico Mendes, que é um dos pontos mais visitados da capital acriana. Na cidade que ele morava, foi criado também o Centro de Memória Chico Mendes, um museu que conta a história do ambientalista e toda a sua luta em defesa dos seringueiros e da Amazônia. Já em 2007, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e que gerencia e fiscaliza as unidades de conservação implantadas pela União. A casa que ele morava no centro de Chapuri também foi preservada e hoje é um patrimônio tombado tanto pelo IPHAN quanto pelo governo do Acre. Inclusive, é o único bem tombado pelo IPHAN no Estado. É uma casa bem simples, com arquitetura vernácula acriana, toda feita de tábuas verticais e pintada de azul turquesa. Tem 4 metros de largura, telhado em verde com telhas de barro e 4 cômodos, 2 quartos, sala e cozinha, além do corredor lateral. A fundação da casa é feita com esteios de madeira, que deixa a casa elevada a uns 40 centímetros em relação ao terreno. A casa foi mantida do mesmo jeito que Chico deixou em 88. Os mofes, os livros que ele lia, até mesmo o dominó que ele estava jogando, tudo está lá no mesmo lugar. Ainda foram colocadas algumas placas que descrevem passo a passo como foi a morte de Chico. Infelizmente, essa casa ficou praticamente submersa depois da cheia do Rio Acre em 2015 e muitas estruturas ficaram danificadas. Mas no ano seguinte, ela começou a ser restaurada e recebeu reforços para suportar futuras enchentes. Até que em 2017, a casa de Chico Mendes foi novamente aberta ao público e hoje recebe cerca de 400 visitantes todos os meses. Enfim, a morte de Chico Mendes não foi o fim, mas o começo de um movimento que vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Porque se hoje a preservação da Amazônia é uma questão mundialmente debatida, isso se deve em grande parte à atuação desse brasileiro. E a sua luta ainda não acabou, porque depois dele, vários outros Chicos deram sua vida pela questão ambiental. E ainda hoje existem disputas de terra entre seringueiros e fazendeiros, inclusive nas áreas das reservas extrativistas. Mas de qualquer forma, a importância do trabalho de Chico Mendes pode ser resumida em apenas uma frase que foi dita por ele mesmo. A frase é a seguinte, no começo pensei que estivesse lutando para salvar os seringais. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora eu percebo que eu estou lutando pela humanidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E para acompanhar nosso trabalho, é só se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Veja também essas outras histórias que já contamos nesses vídeos aqui do lado e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.